O próximo sentimento negativo é inveja. Não existe essa história de inveja branca. Para com isso. O que você tem que trocar é a palavra. Inveja. Não, é a admiração. Eu admiro você que está aí. Eu te admiro tanto que eu quero isso para mim. Mas eu não cobiço o seu cargo e eu não te invejo. Porque senão seria assim. Você é casada. E aí a sua mulher ganha muito mais do que você. E aí você inveja ela porque ela ganha mais? Não, você admira ela porque ela ganha mais. Porra, ela é foda. Ela ganha mais. Olha que legal. Eu admiro ela. É isso. Admiração e não inveja. O seu filho. O seu filho de repente se tornou muito melhor do que você já foi na vida. Mesmo tendo menos idade que você. Você inveja ele? Não, você admira. Você fala, porra, teu filho irado. Então, troca. Inveja por admiração ajuda muito em qualquer área. Admirar. 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 Admirar.